Aqui, uma rosquinha recheada com doce de leite, que faz tempo que a minha neta está pedindo, entendeu? Aí como hoje está uma tarde propícia e ela chega mais cedo da escola, aí eu vou fazer para fazer os gostinhos dela, né? E também os nossos, que todos nós aqui gostamos dessa rosquinha. Eu vou mostrar aqui para vocês passo a passo. Olha, eu vou colocar um ovo, ó, meia xícara de açúcar, uma colher rasa de manteiga, margarina, né? E vocês mexem bem. Vou colocar três xícaras de farinha de trigo. Gente, eu não vou pôr a xícara toda e vamos que precisa pôr mais farinha, porque essa massa aqui é meia durinha, viu, pessoal? Ela não é tipo massa de bolinho, não. Bolinho de chuva, não. Ela é mais durinha. Então, eu vou pôr também, ó, de pôr royal. Já. Aí, pessoal, vocês colocam na pia e vai amassar como se fosse um pão. Dá uma boa amassada. Aí, pessoal, vocês vão pôr um tanto de óleo assim, ó, vendo? E não pode o fogo estar muito quente, o óleo estar muito quente, entendeu? Porque, senão, ela frita por fora e não frita por dentro. Vendo? Aí, vocês fazem a rosquinha assim, vendo? Tipo um arco, né? Então, pessoal, agora eu estou fritando. Eu vou pôr três, porque a panela é grandinha, né? Dá pra pôr. Não pode ser óleo muito quente nem muito frio também, pra não ficar encharcado, entendeu? Então, na hora que você vê que está corando rápido, que está ficando muito corado rápido, vocês pegam e abaixam o fogo, tá? Vai ela fritar por dentro e por fora. Bom. Então, eu vou dar um cortinho, né, pra colocar o recheio. Elas estão quentes ainda. E quando está quente, a tendência é quebrar a hora que você vai pôr o doce, né? Aí. Vocês passam no açúcar, na canela. Fica uma delícia, viu, gente? Fica muito bom, muito bom mesmo. Bom. Espero que vocês gostem. Façam aí nas suas casas. Espero que vocês gostem. Tá bom? O recheio também fica a critério de quem for fazer o seu gosto. Faz de doce de leite, de outro tipo de recheio, tá bom? Fica assim, ó. Uma massa bem gostosa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E vocês se inscrevam no canal. Ativa o sininho. Deixa seu like. Compartilha com seus amigos o meu vídeo. Tá bom? E até o próximo vídeo com as delícias pra vocês. Muito gostoso. Muito bom. Tá bom? Ficam com Deus. Ó. Tchau. Tchau.